Prefeito Rodrigo Pinheiro comemora a oficialização da PrefTV de Caruaru, no Agreste, Pernambuco. Vamos lá. Além de gerar empregos e renda, a PrefTV vai integrar o conteúdo educativo útil para os caruaruenses por meio do canal 33 Digital. Foi publicado na última quinta-feira, 25 de janeiro, no Diário Oficial da União, a autorização da vigência do contrato do convênio de 10 anos entre a IBC e a Prefeitura de Caruaru, por meio da PrefTV. Este marco representa a oficialização da TV da Prefeitura de Caruaru, em um canal de TV aberta. Com a concessão da autógrafa do canal 33, a TV Brasil passará a transmitir a programação da PrefTV em Caruaru, levando o melhor do município e do estado de Pernambuco para todo o Brasil, proporcionando serviços essenciais à população local, além de contribuir significativamente para a geração de empregos. Abre aspas, esse momento é histórico e é por meio desse canal que iremos gerar empregos e renda. Vamos também entregar à sociedade um conteúdo responsável, transparente e de muita utilidade para todos os caruaruenses. Fechar, afirmou o prefeito caruaru Rodrigo Pinheiro. Abre aspas, é gratificante estar à frente da comunicação do município de Caruaru, nesse momento tão importante e histórico. Foi com muito esforço e dedicação que conseguimos mostrar o nosso trabalho para o Brasil. Agradeço a todo o time da prefeitura, especialmente aos que gerem junto conosco a comunicação. Fechar, eu disse, o secretário de comunicação de Caruaru, Tiago Azevedo. Então está aí as informações da Carolina Pinto, da SECOM, que é a secretária de comunicação da prefeitura de Caruaru. Então está aí, parabéns aí, todo o pessoal da prefeitura de Caruaru. A Prefeitura TV vai ser inaugurada ainda esse ano, lá em Caruaru e região, através do canal 33.1. Vai retransmitir a programação da TV Brasil, vai contar com a programação jornalística esportiva e com entretenimento público. Então está aí. A notícia também pode ler e ver nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.